Neste período do ano, o rio Abunã é invadido pela pesca predatória. É nessa época em que ocorrem as margens do mesmo rio, a desolfas dos tracajás. A população desses animais aumentou desde o ano de 2001, quando surgiu o projeto Quelônios do rio Abunã, que é responsável pela preservação da espécie. Os maiores inimigos do projeto, segundo os agentes, são os predadores naturais e os pescadores que frequentam o rio. O nosso trabalho aqui não é a fiscalização, o nosso trabalho aqui é a colheita dos alvos, que é justamente o que a gente leva para o tabuleiro, para o projeto Quelônios, para que eles nasçam e a gente possa ir por volta dos rios. A área de reserva está localizada na região de fronteira com a Bolívia. Para coibir a ação dos pescadores nesse período de desolva, a Polícia Militar e o Exército Brasileiro realizaram patrulhamentos pelo rio. Foram mais de oito horas de rondas. No trajeto, encontramos um barco. Ao ouvirem o barulho do motor, os pescadores abandonaram a embarcação. No local foram encontrados ovos de Quelônios, um tracajar e munição. A cerca de 100 metros da margem do rio, os policiais encontraram outros indícios de crime ambiental. Já um pouco mais à frente, os policiais avistaram o tronco de uma árvore e um motosserro usado no corte das madeiras. Certificado aqui, o crime ambiental está sendo cometido nessa área. A fiscalização continua no leito do rio Abunã. Um outro barco suspeito é identificado. Há pouco mais de 50 metros da margem do rio Abunã, encontramos esses ovos de tracajás aqui enterrado e este saco aqui com aproximadamente 100 ovos. Geralmente, os pescadores fazem isso para se livrar do flagrante. Segundo o proprietário do barco, ele não sabia que era crime o consumo dos ovos. Aí nós arranquemos lá em cima, arranquemos para nós comermos um pouco a nossa comida. Não é para vender, não é para comercializar. É o que se configura crime ambiental. Ainda dá para se configurar que é pertencente a eles, mas aí vamos conduzi-los já que está na proximidade do barco. Segundo o presidente da Associação do Projeto Quelônios do rio Abunã, é necessário na região, durante esse período de desova dos tracajás, um patrulhamento constante para evitar esses tipos de crimes ambientais. De mais policiamento na região, na fiscalização e na educação ambiental. Após o patrulhamento, os ovos de tracajás foram levados para a base do projeto e o tracajá prendido solto no rio.